Uma brincadeira entre amigos com mais de 25 anos que acabou virando um torneio. E essa turma nossa aqui há 25 anos que nós vem jogando terça, quinta, sábado, domingo. Então não para. E a movimentação durante a semana é um gozando o pessoal de Itaúna, de Cajuru. E aí vai a movimentação, a brincadeira, mas uma brincadeira muito sadia. O futebol é mais comum em locais que tenham praia. Mas como todo bom mineiro, eles deram um jeitinho de trazer essa modalidade para Divinópolis e região. O clube disponibiliza dessa modalidade do futebol. São somente o clube dos servidores e a BB que temos essa modalidade do futebol. E sempre incentivo o pessoal a estar participando. Hoje está aqui o pessoal de Itaúna, Cajuru, Pará de Minas. E o pessoal aqui do clube também fazendo esse congraçamento de hoje, disputando esse campeonato. E as disputas foram acirradas. O último ponto da Sariá contou com uma belíssima jogada. No final tivemos como campeões da Série B a dupla Renato e Tiago e da Série A a Rafael e Túlio. E para a entrega dos troféus, o diretor de jornalismo da TV Candidés, Flaviano Cunha, foi o homenageado do torneio.